Neide Maria tem quatro filhos, dois genros e duas noras, nove netos e cinco bisnetos. Aos 78 anos, o esperado é que ela estivesse cuidando da família e curtindo a vida de bisavó. Mas Neide quis mais e em 2014 ingressou em cursos de canto e de teatro e deu uma reviravolta na rotina por meio da arte. Ficava só dentro de casa, pensava que eu não era capaz, eu não sabia do talento que eu tinha escondido, né? E depois que eu fui pra lá, falei, gente, eu vou fazer teatro, mas eu não sabia nem o que era fazer teatro, né? Na turma de teatro, ela apresenta diversas peças e inclusive deu vida a um personagem bastante inusitado. O meu apelido lá no teatro é compadre, porque eu gosto de vestir de compadre, sabe? Meu menino que mora em Goiânia, as roupas dele que não usa mais, porque tem que trabalhar social, ele me dá tudo. Os gravatos, os blazers, as camisas, sabe? O meu germe das botinas, eu adoro. E o compadre chamou a atenção da plateia numa apresentação no Teatro Municipal e Neide recebeu até premiação pela atuação. Eu era o compadre, compadre, e eu e a Ejimira, nós fizemos a peça. E o povo achou muito bom. E, como sempre, eu era o compadre, ela também era o compadre. E foi a minha surpresa, a hora que terminou, que tinha os jurados e tudo, eu ganhei os prêmios. Foi uma surpresa pra mim, não esperava de jeito nenhum. Eu acho tudo bom lá no teatro, gosto demais. Além do teatro, Neide também decidiu encarar as aulas de canto e foi com a cara e a coragem. Sei cantar não, mas eu aprendo, né? Então, até hoje, amo também o canto. A gente apresenta no shopping, de vez em quando, nas igrejas. Outra idosa que aproveita a melhor idade por meio da arte é a Nádia Lúcia. Prestes a completar 65 anos, ela se dedica ao artesanato. E o ofício lhe acompanha desde criança, já que ela começou a costurar com apenas 9 anos de idade. Crochê eu aprendi com minha tia, a tia Terezinha. Todas as férias ela ia pra casa da minha avó. Eu ficava só rodeando, amava essa tia, ela era minha madrinha de batismo também. E aí, numa outra volta de férias, que ela voltou na minha cidade, ela me levou um novelo e uma agulha. E aí, daí pra frente, eu comecei a fazer o crochê. Eu sou apaixonada com o crochê. Do crochê eu parti pra outras coisas. Mexer com bijuteria, com bordados em fita, bordados em ponto reto. Várias variedades de bordados. E assim eu fui aprendendo. Mas foi no ano de 2013, quando ela ingressou em cursos voltados a idosos, que a bagagem acumulada no ofício fez com que ela fosse chamada para lecionar. E ela então passou de aluna para mestre de artesanato. Um dia eu fui substituir uma professora que precisou de faltar. E aí eu fui, depois, novamente me chamaram para outra professora, que faltou também. E no mesmo dia que eu estava, no momento que eu estava dando aula para ela, ela apareceu. Eu disse assim, Márcia, uai, você não me disse que era para vir hoje? Ela disse, não, é porque eu quero te fazer um propósito, você quer ficar no meu lugar? Eu disse, uai, eu quero. A coisa que eu mais amo fazer é artesanato. Eu amo. E assim eu estou lá até hoje, desde 2014. Praticar atividades culturais na terceira idade foi algo revigorador para Neide e Nádia, que agora se sentem mais determinadas, felizes e até mesmo livres. Às vezes a gente está assim desanimada, me faz assim, ah, hoje eu não estou muito bem. Chega lá, você esquece tudo. Aí a gente fica bem mesmo, muito alegre. E lá é maravilhoso, eu adoro. E recomendo, recomendo para todas as pessoas de terceira idade, que ainda estão quietas dentro de casa, que não sabem nem o que vai fazer, vai para o sênior. Lá é a nossa vida, lá é maravilhoso. Ninguém vai arrepender, não. Principalmente com aquelas que às vezes chegam, que não sabem nem pegar numa agulha. Eu fico muito satisfeita mesmo de ver que eu sou capaz de passar uma coisa boa para aquelas pessoas, para aquelas senhoras. E a Nádia deixa um recado para quem acredita que ainda é tarde para começar a aprender alguma forma de arte. Assim como eu, que sou idosa, a gente nunca deve desistir. A gente sempre tem que pensar o melhor amanhã, a gente tem que estar sempre criando alguma coisa. A gente não pode ficar parado no tempo. A vida continua, para a gente não ficar estagnado. Porque logo aparecem doenças, aparecem, como eu vou dizer, depressão, né? Uma porção de fatores que a pessoa vai indo aniquilar a sua idade e vai embora antes da hora, né? Então é interessante a gente sempre fazer alguma coisa. E o artesanato, para mim, foi tudo. E vai ser até o fim para mim, porque eu amo o artesanato. E assim como muita gente pensa que não sabe, que não é capaz, é capaz sim. Porque é só começar, né? Que aí vai até o fim. Fazendo só coisa boa, porque o artesanato é tudo.